Meus nobres, boa tarde mais uma vez, são 17 horas e 41 minutos, turma aí abençoada e aprovada do Evolua 2021, vamos lá porque a aprovação tá ali, chegando pertinho, aquela pergunta tradicional que não pode se calar, o slide tá aparecendo, deixa de responder, não é que a gente fica sozinho aqui no Beré, eu creio que sim, eu creio que sim, mas não posso crer sozinho não, ok, 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 dona Bia, aí ó, Gabriel, gente, só chegou a turma top, vamos lá, vamos lá, gente, então nossa aula aqui é precisamente do diálogo de vocês, não é uma aula conteudista, temos aí muitos slides pra vir com vocês, mas o foco é que vocês revisem, potencializem a interpretação, quem tem dificuldade vai diminuir a dificuldade, infeliz em Deus e com o seu esforço e nossa parceria, e quem já sabe interpretar bem, já tem um caminho bem alicerçado, com certeza vai aproveitar pra melhorar os fundamentos e crescer o prédio da aprovação, nossa aprovação é um prédio, olha a metáfora, metáfora cai no Enem, cai nos vestibulares, dicas de português, compreensão e interpretação de textos, três palavrinhas, que bom vocês anotarem aí, tá todo mundo sentado na mesa aí, ó, acomodado, com a canetinha, agenda na frente, assim, ó, três canetas coloridas que vocês fazem, principalmente as meninas, né, tudo coloridinho, pra gente ficar tudo legal, tudo top, aulas 31 e 32, a gente tem a sequência aí, né, quantitativa, três palavras-chave, texto, interpretação e compreensão, então, vamos ver o que é importante perceber de cada um desses pontos aí, e outros mais vão aparecer, opa, nossa mascote, pergunta, tudo bem com vocês, dúvidas da aula passada, alguém quer dizer, ô, Belão, aula passada faltou um ponto assim, eu quero sugerir isso, tá tudo tranquilo com vocês, combinado de 2020, continua 2021, o silêncio também a gente entende como pode seguir, então, a gente fica tranquilo, 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 até aparecer a laranjinha aqui, e a gente para. Tranquilo, isso, eu gostei dos dois, dos três Os, que é a tranquilidade total, ó, isso aí, Nath, o pessoal chama de senhora, eu tenho essa recordação, não sei, né, a senhora também, né, ok, vamos seguir o barco. Opa, isso, gente, dia 12 chegando aí, viu, meu patrão, dia 12 chegando, então, já sabe que Girasol Pratas está aí para servir seu cliente, aí, lembrei, tanto memória boa. Ó, gente, ó, aí, ó, Girasol Pratas, já sabe que... Ô, Roberlan, que é isso, fica fazendo isso para Ellen, Ellen nem merece, que merece sou eu, que vendo os melhores doces de G que é, os melhores bolos, tudo. Cadê, cadê a logo para fazer... Vou mandar a logo para você botar no próximo slide. Próximo slide, com certeza. Viu, porque Ellen não merece, não, viu, Ellen não merece isso. Eu não vou entrar em detalhes. O Ellen está sem internet, vixe, não fala não, gente, para ela, não, não fala não. Ô, gente, tem duas semanas, Ellen ausente, falei com Ellen ontem pelo PV. Mas gira só o Pratas está aí para servir você e semana que vem tem outros patrocinadores também. Ó, ó lá, ó meu desconto. Gente, nossa aula de interpretação textual. Vocês já viram essa imagem com outro professor. Ó, top 10. Não vou dizer o nome dele, não, porque ele já tem ibope demais. Gente, um ponto importante que a gente tem que lembrar sobre interpretação textual é uma coisa que todo professor diz. Conhecimento de mundo. E a gente fala assim, ah, eu não sei de nada. Não sabe nada o quê, patrão? Opa, não, manda as logos aqui. A gente vai montando os materiais de slide com as logos de vocês. Vocês são os meus patrões. Só que assim, tem gente que divulga e tem gente que não divulga. Eu posso fazer o quê? Aí... A aula já é bem um pouco mais descontraída, mas não esquece de focar e anotar direitinho, não. Então, essas imagens também, por quê? Netflix, Disney+, Prime Video, não sei qual é a melhor Prime, Netflix, não sei. Livro, cosméticos, ó, tem um namorinho ali do lado, tem um joguinho, tem algum bate-papo. Gente, tudo isso forma o nosso conhecimento de mundo. Tudo isso é muito mais. Sua religião, ausência de, sua crença, sua regionalidade, seu empreendedorismo, tudo isso forma o seu conhecimento, que não deve ser desprezado. Jamais. Opa! Lembra disso aí? É sempre bom revisar e fazer seu cronograma, ó. Você deve ter uma disciplina de soldado, viu? Pré-aula, leia antes. Aula, participe ativamente. Pós-aula, revisa. Só isso que eu vou dizer, só lembrar. Gente, essa tela é uma das mais importantes de hoje. Então, assim, não sei se tem o material que eu já postei há alguns dias. E o material, esta tela é uma das mais importantes. Dá um printzinho para você lembrar, porque anotar aqui não dá tempo. Então, printa depois, faz aquele... Não sei como vocês fazem depois, né? Porque aí é coisa para anotar. Elementos essenciais para uma boa leitura. Alguém falou que trabalha com confeitaria. Quem foi? Perdão. Às vezes o texto fica pequenininho e eu passo só a informação mais grosseira. Quem falou que trabalha com... Quem trabalha com doces aí? Fala aí. Cadê a hora da propaganda agora? Quem daí falou que trabalha? Ah, pronto, Nath. E aí, Nath? Olha só um ingrediente essencial para a sua aprovação aí de todos vocês. Aquele docinho, aquele chocolatezinho. Hum, delícia. Eu prefiro Prestígio. Sou fã de Prestígio. Para mim, é o doce dos doces. Coquinho, chocolatezinho, ó. Ah, show de bola. Na hora de interpretar texto, a gente também tem alguns ingredientes. Não são tão bons quanto os ingredientes de Nath, né? Que a gente tem que valorizar a prata da casa. Prata, ó. Girassol, pratas. Galera, para uma boa leitura, quatro ingredientes. Primeiro ponto, repertório cultural, que a gente já viu anteriormente nas ideias que a gente tem no dia a dia. Música, um bom forró, uma boa lambada, um bom rap, um bom... Bom, um bom rock, um bom, um bom, um bom. Isso forma o seu repertório cultural. Vocês ouviram isso muito na aula de redação, né? Repertório sociocultural. É a sua bagagem. Segundo ponto, gramática, textual. Gramática textual não é gramática normativa. Como assim, Robert Lange? Quando a gente foca assim, gente, ó, esse termo aqui, substituindo por outro, tem um sentido disso? É gramática textual. Reescreva o texto alterando o significado. É textual. Quando você fala substantivo, adjetivo, pronome, predicativo, aí é gramática normativa. Repertório textual. Nadei, 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 nadei e venci. Yes! Repertório textual. Gente, tem uma pergunta aqui. Se alguém puder responder, eu vou ficar muito contente. Alguém está lendo... Eu sei que é difícil, mas eu preciso perguntar porque cada pessoa tem um ritmo e um jeito de viver. Alguém está lendo algum livro? Livro. Fala o livro. Livro mesmo, né? Livro. Não é postila, não, né? Ô, velho, que massa. Olha, sinceramente, eu sou mais fã de vocês agora. Não vou mentir, não. Alguém já leu esse aqui? É do interesse de alguém aqui esse livro? Já leu? Retente. Acho que é dele. Indica para as pessoas ou não. Está lendo esse aqui? Rapaz, tem coisa que diz aqui que são verdades. São verdades. São verdades. São verdades. Ó, a lei da atração lhe dá aquilo em que você pensa. E ponto final. A lei da atração é a lei da criação. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Gente, leitura, ó. O único conteúdo que nós precisamos tirar é o segredo. O segredo. Tem o segredo. O segredo. E tem também, sabe o quê? Como o segredo mudou a minha vida. Esse não li ainda. Isso. Acho que é documentário. Eu acho que é documentário. Então, o segredo é fantástico. Muito bom. Muito bom mesmo. Ah, eu sou tão... Não vou ler. Leia. Leia que você vai levar para a sua realidade sem problema nenhum. Isso. Ó. Vocês eram pequenos. A leitura de... Gente, leitura é o único conteúdo que não precisa de férias. Anota aí. Não precisa de férias. Não. Dê um tempo em exercício, em listas. Por uma semana para você. Ó. Mas leitura não precisa de férias. Bom. Propaganda feita. E o quarto ponto que vocês já estão... Por aqui de saber, resolver questões. Aí não precisa nem dizer, né? Que vocês já fazem isso todo dia, toda hora. 30% de teoria para a interpretação textual. Saber noções, base, o que é texto, o que é interpretação, o que é compreensão. Mas é a base. E 70% suando. É suadeira. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais, porque esse exercício também dá uma reoxigenada. Que muito conteúdo também, nem a visão, pode também atrapalhar vocês. É o que eu penso. Vamos seguir lá? Opa! Uma colega botou no status aí. Falei, após, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Posso estar aqui para mim? Aí eu dei uma trabalhada, dividi. Aquela perguntinha, gente. Gente, essa aula revisa e aprofunda. Essa imagem, o que está na frente de vocês, é um texto, sim ou não? Só responde sim ou não, para a gente poder dinamizar. Quem quiser falar alguma coisa, é só falar, perguntar. Sim, é um texto. Você tem que ter o conceito, a gente vai ter o conceito hoje de novo. Mas, assim, já sabe o que é texto, estou feliz. Vamos ler? Ler é importante. Muitas vezes, estamos tão imersos em nossos problemas. Três pontinhos. Olha o texto verbal, óbvio. Olha o texto não verbal. Os dois, normalmente, têm que combinar, não ser que a intenção não seja esta. E se o texto verbal e não verbal não combinarem, certamente tem uma ideia que você tem que perceber. Mas, normalmente, vai combinar. Olha o rosto da pessoa, como ela está, imersa. Imersão tem a ver com água, né? Imergiu. Mas, fala algumas coisas interessantes, só três pontinhos. A mensagem não acabou. Opa! Que esquecemos que somos maiores do que eles. Um momento aqui de reflexão, baseado, talvez, aqui, numa ideia do segredo. Porque tem muitas essas ideias de cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que... É cuidar do que pensa, em vários sentidos de cuidado. Não é ter medo do... É ter cuidado. É cuidar. Olha, você é maior do que o problema. Normalmente, somos. Um ou outro que vai ser maior do que a gente. Porque a natureza é limitada. Mas, às vezes, a gente dá muito foco. Aquela pessoa, que pode ser ele ou ela, sabe, exagera e foca no problema e esquece as soluções que teve até agora. Claro, os desafios são grandes. Tem que encará-los. Mas eles são grandes. Mas você também é grande. Aí tem que medir forças e você tem que ganhar. Essa é uma reflexão. Mas olha só que texto interessante. O que é que ela tem que fazer aqui para superar? Só levantar. E, às vezes, a gente precisa fazer isso, né? Gente, uma palavrinha. Uma palavrinha que aparece muito em teste, prova, em aula, em palestra. É a palavra contexto. Aí eu trouxe uma reflexão para vocês. A gente tem uma coisa assim, sabe? Porque quando fala contexto, eu noto que fica muito solto. Não sei vocês, se vocês notam assim, mas fica muito solto. Ah, contexto, contexto. Anotem aí duas coisas, mas anotem porque não está no slide. Nós temos dois contextos básicos. No caso, estou falando com vocês, nós, na área de linguagem aqui. É o contexto extralinguístico. Anota, anota. Extralinguístico. E o contexto linguístico. Anota aí. Contexto extralinguístico e contexto linguístico. Isso é o que nos importa em linguagens. Ô, Robertão, o que é o contexto extralinguístico? É o que vai além da palavra, da frase, do enunciado. É o desenho, é o colorido. É o som, é a gritaria. É o colorido. É extralinguístico. É extra palavra. E o contexto linguístico? É o da palavra. Então, esses são os dois pontos de partida, ó. O extralinguístico e o linguístico. Ok, gente? Segue o barco. Mas vamos dar um aprofundamento do que é contexto. Eu coloquei a palavra férias para você ter aí uma referência. Anota o seu caderno, o contexto. Extralinguístico e linguístico. Um pouquinho teórico aqui, mas tem que ser. Extralinguístico não é a palavra. Linguístico é a palavra. Pronto. A gente vai desenvolver alguns tipos de contextos. Eu coloquei cinco para a gente ter uma ideia, um diálogo. Férias. O primeiro contexto é familiar. Como assim familiar? Pode ser família mesmo. Parente, tio, avô, gato, cachorro, galinha, tal. Vaca, ó, lua. Mas também familiar de amizade e proximidade. Então, pense em família como algo próximo. Às vezes, uma questão trata de um conteúdo que é familiar. De família ou de algo mais do contexto. Do contexto, assim, da proximidade. Contexto cultural, contexto temporal. Você vai pensar em contexto familiar. A letra E, a primeira letra E, significa contexto escolar. Que é justamente o conhecimento científico que a gente tem na vida, né? Inicial. Porque a escola, como dizem alguns pensamentos, a escola escolariza. A professora Dora, que diz assim, a escola escolariza. Ou seja, traz para a gente o saber científico. Escolar, também técnico, científico. Pode pensar nesse âmbito aí. A letra R, eu vou perguntar aqui, com muito respeito a qualquer resposta. Mas, alguém aqui não tem ou tem religião? Quem frequenta religião ou não tem? Bota aí no chat. Sim ou não? Sim. Religião. Não, não. Religião. Pronto. 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 Alguém não? Pronto. Isso. E eu quero tocar nesse ponto, claro, que na forma mais didática possível, e muito respeitosa. Mas o cuidado, porque a religião é uma coisa muito subjetiva. Mesmo quem não tenha, ela tem essa subjetividade. Em que sentido? Ou ela vai negar, ou ela vai ter uma experiência negativa e vai rejeitar. Pronto. Se o texto trouxer um contexto religioso que você nega, e aí? Você tem que usar um pouco mais da compreensão, da racionalidade, para entender o texto. Não. Cuidado. Cuidado. Cuidado, né? Medo é cuidado. Quem tem também, porque às vezes o enunciado, esse texto eu já conheço, significa isso. Talvez signifique isso no seu ambiente religioso, mas o enunciado trazido pela banca pode ser outro. E a gente tem um texto aqui hoje que trata de religião. Logo nos primeiros, então cuidado. Bom, a letra E aí é o contexto econômico. Bom, para vocês, economia, olha quantos empresários tem aqui. Hoje apareceram mais uns três ou quatro. Vocês estão bem de vida, graças a Deus. Esse é de econômico. Então, o assunto pode ser economia, capitalismo, socialismo. E a letra S, semântico, sentimental. Ou, por exemplo, se eu for mais de um, é porque o Férez é para te dar uma referência. Para não ficar pensando assim, ah, o que é contexto? Pronto. Contexto é situação. Quais situações eu vivo? Pelo menos essas cinco. E aí, estende para mais. TRE já virou, né? A gente já vai ver nesse instante, mas a gente já sabe que TRE é o quê? Texto, resposta e anunciado. Uma coisa que eu quero focar com vocês no TRE, porque assim, eu sei que tem gente, e eu estou falando assim com todo respeito, porque cada pessoa tem sua forma de pensar, ela pega uma sigla e fica ali, sabe? Tipo assim, é TRE, não pode ser ERT, não pode ser RET, não. Gente, TRE, você tem noção que o texto é importante, a resposta é importante, o enunciado também. Eu sugiro, e a gente sugere assim, leia primeiro o enunciado. Ah, Robila, mas para mim não funciona assim. Se não funciona, pronto. Funcionou de outra maneira? Segue. Você pode agregar essa maneira? Pode. Mas faça o que funcione, ok? Então, TRE é isso. Ô, passou a data. Vixe, eu estou desdatado. Nunca vi esse vocabulário, não estou querendo agora. Mas vamos agora ler, né? Porque a aula de interpretação e leitura... Gente, o texto... Eu vou perguntar, agora eu vou perguntar para a gente ver, resgatar a informação anterior. O texto verbal, este aqui que eu estou sinalizando, são as pequenas atitudes que podem mudar o mundo. Preserve. Esse texto verbal, ele encontra respaldo no texto não verbal dessa imagem, sim ou não? O S pode ser semântico, pode ser sentimental. Fique à vontade, tá bom? Semântico, porque tem muito a ver com a gramática em si, né? Aí eu puxo a sardinha. Mas sentimental, sentimental. Eu sou... Eu não sou cantor. Misericórdia. Esse ata é massa. Ata. Ata ou desata? Tem um belezinho aí, né? O S pode ser semântico, pode ser sentimental. Voltando cá na tela. Gente, o texto verbal, ele está associado ao não verbal de forma coerente, coesa ou não? Vamos analisar ela de leitura. E leitura mista cai muito nos vestibulares. Tá, né? Agora, em que ponto a gente pode dizer aí, detalhar? Quais são as pequenas atitudes que estão aparecendo na imagem, que o texto verbal apontou? Pode dar só uma palavra-chave, que eu vou entender, que você entendeu. Porque realmente, plantar, preservação. Olha, ideia, subliminar. Opa! Brincadeira, é interpretação só, né? Subliminar é outra leitura. Mas existe uma coisa, uma parte do corpo humano aparecendo que dá essa ideia de coisa simples. Ó, a mão, né? O que você faz as coisas? Preserve o seu meio ambiente. Show de bola. Participação assim, tá excelente. Gente, eu só perguntar a vocês, esse foi o tema do Enem, redação em algum momento, dentro de alguma variação do assunto. O meio ambiente, vamos falar metafóricamente, vamos falar poeticamente. O meio ambiente tá contente com o ser humano, gente? O meio ambiente tá contente com a nossa espécie? Sim ou não? Porque vai aparecer uma imagem aqui, preciso de uma resposta de vocês. Se eu tô perguntando, não. Se o... Se a natureza pudesse fazer um gesto pra gente... Quer dizer, pode... Deixa a imaginação solta, porque também faz parte da interpretação imaginária. Se a natureza pudesse fazer uma imagem pra gente... Qual seria essa imagem da natureza pra gente, assim, um gesto? Seria, ok? Beleza? Seria que gesto? Pode escrever uma palavrinha, só a gente entende, não precisa desenvolver um parágrafo, não. Ó, a risada... Não, 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 não. Dão, dão. Olha só. Eu pesquisei essa imagem, achei assim por acaso. Essa imagem aí, segundo o que eu vi, a fonte está aí embaixo, foi a melhor fotografia de 2020. E eu peguei para associar isso com o que eu queria falar com vocês. A natureza. Olha a resposta que a natureza está dando para a gente aí. Ela está muito satis. Feita. Nada. Um tapa na cara, então, aí, a tartaruga fez isso aí. Perguntar a Lantes que gesto esse tartaruga, que simboliza isso. Lantes sabe. Bom, vamos agora mais um pouquinho aqui. A gente já viu... Nós estamos estudando, gente, teoria, prática, de maneira mais dialogada possível. Dicas de como estudar interpretação de texto. Criar o hábito de leiteiro. Vocês já fazem isso e ficou contente. Olha o segredo. Eu estou... Alguém falou que é religioso aí, gente. Eu não vou perguntar qual é a religião, mas, assim, talvez esse livro te interesse, você que falou que é religioso, e quem não é, talvez porque é uma questão de agregar os conhecimentos. Este livro aqui fala sobre costumes e culturas. interessante, por quê? Você pode ler, em vez de... Porque tem livro que você tem que ler todo. Mas um deste aqui, desse tipo de livro, você pode ler um capítulo e já tem uma explicação completa. É por tópicos. Muito bom. Costumes e culturas, uma dica de leitura para quem é religioso, e já pode abarcar isso aí na sua realidade, e quem não é, para conhecer essa visão aí em relação a missões religiosas. Então, cria o hábito de leitura. E hábito, já está dizendo o que é? Hábito, né? Tem que praticar. Você acorda a tal horário, tal dia, tal momento, não sei o quê, da hora de comer, porque você tem hábito. Eu não sei vocês, mas eu prefiro ler... Prefiro ler de manhã ou de noite. De tarde, eu não gosto muito. Não sei vocês. O meu biológico, meu sei lá o quê, psicológico, minha leitura melhor é pela manhã. manhã e depois das quatro da tarde em diante. Agora, doze, doze e meia, uma hora, uma hora e meia, duas horas, a leitura para mim fica um pouco embaçada. Aí, né? É o meu hábito, é o meu sistema. Fique atento aos detalhes. Procure o significado. Roberta, eu não sei o significado de tudo. Ninguém sabe. Mas você vai agregando. Olha o seu repertório aumentando. Leia quantas vezes achar necessário. Isso, claro, a gente não tem tanto tempo no Enem, então tem que treinar muito enunciado. Concentre-se no texto. Hoje a aula é para isso, focar. Aprenda a gramática aplicada... Olha o seu militar, sétimo ponto. É a gramática aplicada ao texto. Pratique com frases de motivação. A gente viu isso no instante. A gente interpretou uma frase de motivação. Para frasear é vital para o seu aprendizado. Gente, Alguém sabe aí o que é para frasear? Porque é um recurso assim, como diz o pessoal, poderosíssimo de compreensão. Compreensão, interpretação. Alguém lembra o que é para frasear, gente? Biba, sem contra-indicações. Lembra o que é para frasear, não? Ninguém? Ninguém lembra o que é para frasear? Não, senhora. Uma mensagem chegou ainda. É o delay, é o delírio. E pronto. Já ouvi coisas no privado. Algo assim, tipo assim, brother. Eu vou pegar uma ideia só, porque isso aí... Parafrasear, paralelo. Ó, parâmetro. Parafrasear é dizer ou escrever. Congela? Uma mesma ideia com outras palavras. É tipo assim. Pegou a visão? Congelou. Pegou a visão? Parafrasear é isso. E é um exercício muito fácil. Quem não gosta de ler, tem dificuldade de ler, pega frases curtas e começa a fazer isso. Troca uma palavra por outra. O tempo não para. Quem disse foi Cazuza. Não sei se alguém gosta de Cazuza aí. Não sei, eu gosto. Curtia muitas músicas dele. Mas o tempo não para. O tempo não para. Então, o tempo não é estático. O tempo não atrofia. Isso. O tempo não para, Cazuza. Eu posso reescrever isso com outras palavras. E você potencializa a interpretação, a compreensão. E olha, a redação mil está nessa pegada. O velho. Não faz isso não. Que agora eu... Ô, Nath, você tocou aí. A nossa piscina está cheia de ratos. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para, velho. Fui lá em sei lá o quê. Naquele tempo lá. O interessante dessa frase aí, Nath, e a gente está na aula, a gente não está fugindo do assunto. Eu não gosto. Vocês já notaram. Eu fui focada o máximo possível. É que piscina aí é uma metáfora. E ratos também, velho. Então, para quem diz assim, ah, eu não gosto de literatura, eu não gosto de poesia. Pega uma música dessa aí e você vai amar a poesia. E vai amar sem amar, que é o melhor para você. Você vai ser aprovado. Ah, eu detesto literatura. Detesto interpretação. Pegue uma música do seu gosto. E, ó, a partir de agora, além de ouvir, swingar, interprete, vá, vá, vá. Não se arrependa, não? Tira a foto aí. Ó, que uma máquina dessa. Eu tenho umas relíquias, vou trazer para mostrar a vocês depois. Gente, próximo momento ainda teórico, ó, nosso companheiro, a partir de hoje, na interpretação, é esse cara aí, ó. Qual o nome dele? Nome ou apelido? Dique? É, Dique. Dique são três letrinhas, D, I, C, mais quatro significados. Não entendi nada, velho. Explica direito, patrão. Dique é o nosso amigo da interpretação textual. Vamos ver o que é Dique? Vamos ver se vai falar no contexto aí, ó. Eu não sei se vocês conhecem pessoas, tipo assim, ó, que você fala uma coisa e ela viaja na maionese. Já viram gente assim? Acho que vocês não conhecem ninguém assim, não, né? Acho que na evolução não tem ninguém assim, nem professor, nem aluno, que você fala uma coisa e a pessoa, naquela volta ali. Não, né? Todo mundo aqui é centrado, entende rapidamente, vai logo ao assunto. É assim? A divagação é quando a gente, eu acontece muito comigo, você dá aquela viagem, viagem na maionese ali, escorrega na informação, dá aquela volta. É a divagação. Robesão, você condena isso? Não posso condenar, porque o ser humano tem isso. Mas a gente deve ter cuidado? Tem. Porque divagar, na hora da prova, velho, perigoso. Porque a divagação, ela leva tempo, né? Você dá aquela volta na serra, vai lá em Piau, visita a sogra, chega aqui, pá. Então, cuidado com a divagação. Só que perto da divagação, tem outra coisa que a gente precisa lembrar. Que a gente está... Eita, disse não, disse não, disse nada. A letra I tem dois significados. Ó, tipo Rochelle, tem dois empregos. O primeiro I é de imaginação. Tem gente que... Eu não sei se vocês têm imaginação fértil. E quando eu falo imaginação fértil, eu falo positivamente. porque a gente foi conduzido a não imaginar. Não sei se vocês notaram isso. As escolas não param para imaginar. Os cursinhos não param para imaginar. Nada. Tudo... E aí tem a ver com história, tem a ver com filosofia. E aí... Com o nome dela, meu Deus do céu, meu Deus do céu. História de sociologia, filosofia, eu esqueci, meu Deus do céu. Cíntia, detona. Porque o capitalismo nos fez ficar assim, ó, pré-moldados. Imaginar é perigoso para o sistema. Ó, estou dando um viés assim ideológico, mas é sério. Imaginar é perigoso. Porque você imagina, você questiona, você problematiza. É. Então, imaginar é o primeiro I. O outro I é interpretar. O nosso foco aqui é interpretação e compreensão, mas a gente não pode negar os primeiros valores, não. bom, quem é religioso deste segmento, que está aparecendo aí, ok. Quem não é, é convidado a compreender e interpretar também. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Eu vou parafrasear, ora? Vou trazer isso para a gente. Gente, a gente já acessa tanta informação hoje em dia. não é. Eu falo a gente, não falando de vocês lá, vocês estão... Não, é a gente mesmo. E por que a gente, às vezes, tem dificuldade de interpretar um texto, já que a gente tem tanto acesso à informação? Informação demais é bom? Sinceramente, eu vou usar aqui um provérbio popular que diz assim, que o que é demais é sobra. E o que sobra, ninguém quer. Robert, não você acha que essa frase serve para tudo? Eu estou fazendo como referência de interpretação. Muita informação pode causar dano. Tem um camarada chamado... Alguém já leu Augusto Cury, gente? Augusto Cury, alguém já leu? Sim ou não? Alguma coisinha? Pronto. S... Oh, que bom, que bom. Oh, S... 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 Oh, que massa, que bom. Olha que turma evoluída. É, evolua! S... 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 Em biologia, alguma patologia, coisa assim, mas a mente da gente cansa. Voltando aqui, então, a gente às vezes tem tanto saber, mas não interpreta a redação, não interpreta o enunciado. Bom, olha só o que esse texto diz aqui. Tem a parte que eu já foquei, mas começa assim. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões. Olha o contexto temporal e olha a personagem central. E olha o predicado aqui. Ou foi em predicado, foi em gramática normativa, né? Olha a ação. Quando ver, diz uma nuvem vinda no ocidente, logo dizês que vem chuva. E assim acontece. Quando sentir soprar o vento do sul, logo dizês que vai fazer calor. E assim acontece. A gente já leu. Roberta, pra que você tá querendo dizer isso pra mim? Tá querendo me catequizar? Não, 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 não. Quero te mostrar que leitura é espontânea. O ser humano nasce lendo. Quando nasce um bebê, uma amiga minha teve neném esses dias. Ele já nasce interpretando, gente. A gente já nasce interpretando. Aquela carinha, né? O que ele gesta, o que ele percebe, o que ele chora. Ele já nasce interpretando. Muito frio, calor. É interpretação. Eu tô divagando um pouquinho, mas não zanga não, porque a gente precisa sair um pouco de tanto da coreba. Faz parte. Mas não tanto. Nada tanto. Aí pra quem quiser referência, ó. Tá aqui, Lucas 12, 54, 59. E aí, né? O texto não é meu. Tá ali a fonte. E o garoto aqui olhando. Ele tá interpretando, tá divagando. Vamos seguir. Gente, anote aí, anote aí, anote aí, anote aí. Eu vou interpretar questões. Eu leio o enunciado. O primeiro ponto é enunciado. Aqui vai ser falado o tempo todo, é enunciado. O que é que eu faço? Eu vou dialogar com o texto. É. Ah, Robert, não tô conversando nem com minha família. Imagina com o texto. Ô, velho, mas resolve esse negócio aí. Vá, dá um jeito. Dialoga com o texto também. Vá, vá, vá. Vá, como dialogar, Robert Lann? Gente, alguém sabe de quem é essa frase que eu vou dizer agora? Eu não vou dizer, né? Decifra-me ou devoro-te? Eu lembrei agora aqui. Decifra-me ou devoro-te? Mas fala coisa séria, não é resenha, não. E olha a paráfrase, viu? Decifra-me ou devoro-te? Ah, gostei. Gente, eu gosto quando vocês riem, porque eu sei que isso dá uma descontração em alguns momentos. Fico contente mesmo. Não demasiadamente. Decifra-me ou devoro-te? É de quem essa frase? Oxa, ninguém sabe. Eu tenho uma dica, eu acho que é da... Não é obrigação saber mesmo, não. Eu tô perguntando de resenha, né? Porque também... Tu deve ter o quê? 15, 18 anos? Essa frase é... A esfinge é aquele monstro da antiguidade lá que, ó, perguntou decifra-me ou devoro-te. Gente, a dica mais antiga do mundo de interpretação textual é perguntar. É melhor eu dizer isso, né? É melhor eu errar na base. Viu, gente? Então, pergunte. Quais são... Ó, eu coloquei cinco aí. Você pode fazer milhares. Mas comece com uma pergunta. De quem o texto fala? De quem? Foca, foca. De, ó... Quem o sou, aí é filosófico. Nada contra. Dito aqui, né? Existencial. Não, é... Ó, esse texto aqui. O livro, Costumes e Culturas. Fala de quem? Ah, fala de povos estranhos, estrangeiros. Ah, fala de quem? Na página 47, fala sobre família. Ah, fala de quem? Este livrinho aqui, ó... O aprendizado de pequena árvore é uma raridade, é uma riqueza que eu encontrei. Encontrei, não. Minha mãe me deu. Tenho tempo, pão. Mas li tempos depois. Fala de um índio xeroqui, né? Lá dos Estados Unidos. Então, de quem o texto fala? Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, o que o texto fala? Bom, fala da cultura xeroqui. No caso, ali, o pequena árvore. Cultura norte-americana. De algumas décadas. Opa! De algumas décadas. E o texto tem tempo, tempo... Tempo tem. Ó, de quem o texto fala, o que o texto fala e quando. O quando, quando. Quais são as informações temporais que tem no texto? Datas, referências, a chegada dos portugueses. Quando é tempo, é momento, é época. Estas três primeiras. Ô, velho. Aí você escorrega no onde. Quem, o quê, quando, onde. Quem, o quê, quando, onde. Quem, o quê, quando, onde. Onde você vai, que eu vou varrendo. Lembra? Pois é. Onde é lugar, galera? Lendo o texto, ó. Hum, norte-americano. Ah, na África. Ah, na China. Existem alguns livros, alguns textos. Esse aqui é professor... Foi o meu professor. Na Wesley. Professor Raimundo Matos. Que o título é a cidade nossa de cada dia. Esse onde aqui, pode ser em qualquer lugar. Porém, eu ainda estou começando a ler, mas é qualquer lugar. Mas é um lugar. Ele fala da cidade. Então, a gente, a leitura faz a gente, ó, viver. Melhor. Quem, o quê, onde, quando, como. Aí, como, já é uma pergunta mais detalhista. Tipo assim, como tem a ação verbal? Como tem as informações, os acontecimentos? Aí você já vai derivando. Vai estendendo. Mas quem, o quê, quando e onde, são essenciais para a interpretação textual. Interpretação. Falei um negócio. Ainda bem que eu não... Acho que vocês não pegaram a frase, não. Deixa para lá. Pronto. Ó, parte teórica acabou. São 18 horas e 19 minutos. Nós vamos até o horário previsto. E o importante é, gente, até agora, até agora, a parte teórica, tudo bem com vocês? Alguma dúvida? Alguma expressão que não ficou clara? Porque agora vai entrar questões e teoria. Vai mesclar. Vai mesclar. Mas até agora está ok? Bebe uma aguinha. Tudo de boa. Suave como a nave. Tudo de boa. Engolindo a patroa. Pronto. Aí. Então, vamos seguir. Lando ensina vocês, respira fundo. Vamos ensinar oxigenar os pensamentos. Lando é coach. Mas vamos lá com calma, viu, gente? Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá bom? Quem já respondeu, acho bom. Quem não pôde responder, também não é censurado. Vocês têm uma agenda muito larga. Deixa eu aumentar aqui para mim. Agora que eu preciso ler um pouco mais. Ó, gente, mas a gente não vai perder o diálogo, não. Porque chegou a questão. Não bota moral na questão. Mais do que no nosso papo, não. Nosso papo é reto. Gente, diante da questão, vamos sincronizar aí. Diante da questão, você lê o texto ou você lê o enunciado? O que é que vocês fazem? Fala para mim aí. Diante da questão, você lê logo o texto ou o enunciado? Qual o caminho de vocês? Que eu quero agregar, eu quero pontuar. Mas dialogar não pode se perder, não. Vocês lêem logo o texto, depois lêem a questão. Como é que vocês fazem? Pronto. Pronto, 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 pronto. T-R-E, 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 T-R-E. Começando do R. Pronto, pronto. Então aí, este é o caminho da aprovação. Robela, eu não faço assim, não gosto assim, mas tô dando certo do jeito. Meu brother, minha brother, ô, saúde e paz pra tu. Sem ironia, que não cabe ironia nesse momento. Vamos ao enunciado? De boa, viu? O título Intolerância Religiosa refere-se fundamentalmente, tal como se depreende ao desenvolvimento do texto, ao fato de que... Pera aí, vamos... Chega junto, encosta na moleca, segura na cintura da moleca, reboladeira, chama logo pra dançar. Gente, aquele papo todo inicial, ele é teórico, é a base. Vamos agora realizar. E tudo se realiza no enunciado. Olha pra quem não gosta de ler título, olha o tapa na cara aí. Desculpa a expressão, viu? Não me processa, não, porque... Olha o processo de escrita, dá um tapa na cara aí. Não, não me inverte o texto, não. Olha, o título Intolerância Religiosa, então eu já sei o tema do texto, eu já sei a ideia do texto, lendo o enunciado, tô ganhando tempo. Deixa o seu concorrente em outro caminho. Refere-se fundamentalmente, olha o advérbio, cuidado com essas marcas, chamadas de palavra-chave. Eu tenho um assunto ali de que fala, e como fala, é fundamentalmente. Não é superficialmente, não é aparentemente, é fundamentalmente. Tal como você depreende, depreender é interpretar, tá bom? Ao desenvolvimento do texto, ao fato de que... Então, ele quer aí uma relação de informações, pautada no título. Eu vou voltar, eu vou voltar. Bom, e aí eu vou dar um tempinho pra vocês lerem, vou fazer uma leitura aqui, e eu espero que vocês tenham lido um pouquinho, porque já passei desde domingo pra vocês, adiantei. Mas vamos aqui ao tique. Eu não sei se alguém tem tique nervoso, mas aqui o tique é importante. O que é o tique, Robert Lann? É o segundo caminho da boa leitura de provas. Você lê o enunciado, e aí a pergunta eu vou esquematizar. Quando você vai ler o texto, gente, vocês leem o texto todo, ou vocês dão uma repartida no texto? Vocês fazem como? Lê o texto todo? Você já leu a questão, já entendeu o contexto. Beleza. Lembra a questão da abrangência ali, da repercussão? Show de bola. E o depende, viu, Mirella? Você falou em público? Realmente depende. Você tem que ir ali, pega essas dicas e vai flexibilizando. Show de bola. Mais uma dica aqui padrão, aí você vai flexibilizar. Normalmente, se o texto for muito extenso, claro que isso é particular, o tique funciona melhor. O que é o tique? Leia o título, a introdução e a conclusão como primeira leitura do texto. Porque primeira, normalmente se lê o texto duas ou três vezes. Claro que tem textos menores, maiores, e aí a gente vai adequando, mas aqui é uma ideia. Olha o título. Olha o título. Sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos. Se alguém já fez essa atividade e já talvez buscou o gabarito em algum lugar, já percebeu que o título ajudou e muito. Bom, a introdução diz assim, eu não vou ler toda não, a gente vai comentar a ideia do texto. Pode ser? A humanidade inteira segue uma religião ou crê em algum ser ou fenômeno transcendental que dê sentido à existência. Ó, redação, tópico frasal. Fala de quem? Da humanidade. De que em relação à humanidade? Religião. Quando? E cadê quando? Pela introdução, vai vir que um processo aí de toda a história humana. Então, esse quando aí é toda a nossa história. Onde? Bom, planeta Terra, né? Olha aquelas perguntinhas funcionando. Os que sentem necessidade de teorias para explicar o que viemos... O que viemos aí, para onde iremos, são tão poucos que parecem extraterrestres. Dono de um cérebro com capacidade de processamento de dados incomparável na escala animal ao que tudo indica, só o homem faz conjecturas sobre o destino depois da morte. ao que parece. Olha o tom de modéstia do texto. Olha o tom adequado para uma dissertação argumentativa. Você tem que ser moderado ao que parece, porque a gente não tem certeza. A gente tem estudos, reflexões e achismo muitas vezes também. A possibilidade de que a última batida do coração decrete o fim da espetácula da espetácula é aterradora. O espetáculo. Do medo e do inconformismo gerado por ela. Nasce a tendência a acreditar que somos eternos. Caso único entre os seres vivos. Quais seres vivos? Os que estão ao nosso redor. Então, olha só como a introdução e o título aqui estão casando bem. É sempre, é muito comum, falando de texto informativo, olha, gênero textual, falando de texto publicitário, falando de texto denotativo, isso é muito comum. Já num texto poético, pode ser. Como diria alguém aqui, depende da cabeça do autor. Mas num texto informativo, isso vai ser quase uma máxima. E não vou ler o texto todo, não. Olha a conclusão. Fui educado, opa, já percebo o gênero. Uma balança importante, depende do assunto, o gênero vai ser importante, e aí tem um assunto que eu vou anotar aqui. Lugar de fala. Anota aí, gente. Lugar de fala. Lugar de fala. Fui educado para respeitar as crenças de todos, por mais bizarras que a mim pareçam. Se, se, ah, que isso, conjunção, mas não sabe? pode ser, né? Se a religião ajuda uma pessoa a enfrentar suas contradições existenciais, seja bem-vinda. Desde que não a tome, a torne intolerante. Desde que é uma condição. Pode, sim, as pessoas serem religiosas para se resolver existencialmente. O texto diz isso aí. Mas se torná-las intolerantes, autoritária ou violenta. Quanto aos religiosos, leitor, opa, gente, notaram aqui que o autor do texto, cadê vocês? Estou me sentindo um pouco só agora. Notaram que o autor do texto dialoga com o leitor, sim ou não? Notaram isso? Nessa palavrinha leitor aqui ou não? Notaram que ele estabelece um diálogo com o leitor? Não notaram? Ah, então eu fiz certo em chamar a atenção, porque eu não ia chamar a atenção, não. Perceba, eu vou retomar essa fala. Quanto aos leitores, leitor, como é que eu sei? Primeiro, eu já li o texto há alguns momentos, então assim, pronto. Não, eu vou fundamentar agora. Perfeito, que a gente parou por isso aqui. Perceba bem. Bom, primeiramente, o autor do texto é Drauzio Varela. Esse texto aqui, ele está na casa do artigo de opinião, então é um texto que tem opinião, mas ele tem uma leveza gramatical menor do que o que vocês fazem na argumentação para o Enem, que é mais rígida, aí o cara pode dialogar com o leitor. Não há dissertação argumentativa, vocês não fazem isso não, mas não há dissertação que é baseada na argumentação para um jornal, você pode dialogar com o leitor tranquilamente. Ele fala assim, quanto aos religiosos, leitor. gente, porque eu sei que é um vocativo, eu falei de gramática. Primeiro, se ele estivesse colocando o leitor para retomar religiosos, teria que estar no plural, entendeu? Se ele quisesse dizer assim que os religiosos são leitores, teria que estar no plural, mas assim, quanto aos religiosos, o leitor, não os considera iluminados, não quem, os religiosos, ele não considera que o religioso seja iluminado, nem crédulo, nem tenham crença. Isso é opinião de quem? De Drauzio Varela, que se não me engano é médico. Não é isso. Superiores ou inferiores, os anos me ensinaram a julgar os homens por suas ações, não pelas convicções que apregou. Nesse momento aqui, vocês têm aula com a Carlinha, sabem muito bem, não sei que momento vocês estão na escola literária, não dá para eu acompanhar, mas ele aqui se assemelha, sabe a quem? Machado de Assis. É parecido, viu? Eu estava sentindo falta de suas perguntas, estava com saudade já, mas aí eu vou falar para não ficar muito fácil, né? Em vez de aposto, é vocativo. Aposto é explicação. Aposto seria se ele dissesse assim, quanto aos religiosos, vírgula, leitores, aí seria aposto, que é ele explicando o que é religioso, na visão dele. Como ele para dialogar com o leitor, ele chama de, nós chamamos de vocativo. Entendeu? PV, que bom. Gente, nesse momento aqui, ele se aproxima de quem? Machado de Assis. Vocês podem pegar o livro de Machado de Assis e vão encontrar muito o quê? Diálogo com o leitor. Sobretudo, aí o que eu me lembro é Dom Casmurro. Alguém já leu Dom Casmurro? Ou por, de preferência, por querer, mas se não por obrigação? O que rola é Dom Casmurro, muitas vezes, né? Alguém já leu Dom Casmurro? Pronto. Foi por obrigação? Me dá esse feedback. Obrigação ou por querer? Notou, então, aqui, já que foi por querer, a coisa fica mais suave, mas não é obrigação lembrar, não. Mas vai notar aqui que esse tipo de argumentação ou de exposição, de diálogo, é machadiano, é conversar com o leitor. E Dom Casmurro fica fácil de ler, pelo menos eu penso assim, justamente que ele faz esse convite ao leitor o tempo todo. Ó, isso aqui, leitor, fulano, tal, e traiu, não traiu, é coisa que Carlinho explica melhor. Gente, essa leitura aqui para vocês serviu, sim ou não? Ó, uma coisa importante, ó, observem os créditos, observem os créditos. Quem é o autor? Ele é masculino? Ele é médico? O ano foi 2012 e a Folha de São Paulo? Tudo isso aqui repercute no texto, na qualidade, no vocabulário, no enunciado, no conteúdo, e por aí vai, porque alguns textos têm restrições. Bom, gente, agora eu quero deixar vocês me darem a resposta. São 18 horas e 33 minutos. A próxima aula vai ser basicamente questões, mas sem deixar o diálogo morrer. Peço de que quem não pegou material ainda, pegue e a gente continua no próximo encontro. A gente está quase finalizando. Mas aí, gente, ó, já lembramos o enunciado que é o primeiro ponto. Qual a resposta certa? Olha o PV, olha o público, olha o público no PV. Então, eu vou aguardar mais pessoas sinalizarem. Alguém já sinalizou uma letra aí? Eu quero ouvir mais gente. Vocês estão sinalizando um PV. e eu entendo que vocês preferem o Zoom por isso também, ou por isso apenas, não sei. E aí? Mais gente aí sinalizando a resposta certa. Eu já ri, né? Já sabe que eu... que é bom perguntar. O que não quer dizer que você não tenha convicções. Dizem que a dúvida é a mãe do conhecimento. E às vezes o sofrimento também, né? É isso, faz parte. Bom, uma quantidade boa. Ó, tá no PV, ninguém sabe a quantidade. Já respondeu. Vou agora focar. Gente, felizmente, a resposta certa apareceu. Eu vou ler aqui as duas que ficaram empatadas no chat, tá bom? Quem quiser perguntar a outra, fale. Letra D diz assim. Opa, alguém chamando aqui na laranjinha. Ah, ixi, tem um detalhe, viu? Eu só li as duas primeiras letras. Eu vou te dar uma notícia boa. Tu colocou a letra certa entre as que você teve dúvida. Fico contente com isso, viu, minha nobre? Minha nobre, eu já denunciei o gênero, né? Show de bola. Olha só. Gente, a letra E diz assim. A compaixão e a tolerância são praticadas com mais facilidade por aquelas que não têm religião. o texto pode ter deixado isso, sabe como? No seu campo de imaginação, no seu campo de divagação, mas o texto não atesta essa informação da letra E, não. A letra E não está lá. A letra E não. Ok? E agora uma coisa importante também, ó, da letra E, é um negócio chamado abrangência. O conteúdo de interpretação, ele é rico demais. A abrangência é assim, ó, é quando a informação é restrita ou ampla. E aqui ele restringiu, ele limitou. Então, cuidado com limitações. É uma alerta. Letra E não é. Letra D diz assim, as convicções de um ateu soam intolerantes quando apresentadas a um homem de fé. Gente, esses caras que elaboram as questões, são muito inteligentes, porque assim, pode passar pela sua mente divagando, imaginando isso aqui, mas o texto não tem isso aqui. Não tem isso. Não tem. E pra mim, a felicidade, ó, a burrinha da felicidade nunca se atrasa, não se aveste, não. Amanhã ela vai bater na porta da sua casa. Jesus tá chegando aí, gente, ó. Ó aquele docinho lá com Nath, ó aquela joinha com 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 Ellen. Ó, ó aí, ó. Ó a resposta certa, gente, que alegria eu tô. Que massa. letra C. As pessoas religiosas tendem, por vezes, ó o tom de moderação que o texto traz, a questão repete, a demonstrar pouco ou nenhum respeito por quem não creia em Deus. Tendem. Mas não quer dizer que não. Beleza, então, gente? 18 horas, 37 minutos, dá pra mais um, alguma abordagem. Vou falar em propaganda, gente, mas eu não vou falar nada, tá na cara de vocês aí. Ei! Ó, tem um recado aí no público, viu? Dia 12 tá chegando, eu vi enrolado. E aí, é dobrado, que a pessoa e a sogra, tá precisando que a sogra dispense, ela aceita o presente também. Tá bom? Outra propaganda aí, mas não vou falar não que vocês estão lendo e eu tô aqui ganhando tempo. Ó aí, ó. Bom, bom, gente, aqui a gente tá praticamente, a gente tá finalizando. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, que foi, é bom estar com vocês aqui, é show de bola. Eu quero perguntar se a aula de interpretação pra vocês está funcionando, foi legal. A gente vai ter oito encontros sexta-feira pra fechar esse material. Mas o importante não é o material na íntegra, é justamente essa interação com vocês e com as questões. Peço a vocês que, por gentileza, peguem o material, dão uma lidinha, eu sei que vocês têm uma agenda muito cheia, mas tá bom, que bom, que bom, bom mesmo. Então, se Deus quiser, gente, até sexta-feira, tá bom? Pode ser? Dezoito horas, trinta e oito minutos, a gente volta sexta-feira com essa tela aqui, explicar o que é interpretar, o que é compreender, como isso repercute em acertar e errar questões. Tá bom, bom, então? Saúde, paz, valeu, se cuidem, que infelizmente a pandemia ainda está presente, as remotas cansam, mas a gente consegue vencer isso aí com fé, determinação e foco. E vocês têm isso aí de sobra. Valeu, minha nobre, no privado dá tchau, no privado, a pai tem gente que dá boa tarde no privado, dá tchau no privado, rapaz, tem gente que é privado, saúde e paz para vocês. Valeu, 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 valeu. Bom, gente, finalizando aqui o nosso encontro de hoje, dia nove do seis de 2021, turma assim, sabe, apaixonante, turma assim, que eu tenho um carinho especial, evolua 2021. Nós hoje focamos em interpretação textual, então, ó, pegue a sua visão, aí, Felipe Handel ainda está aí, um abração para você, meu nobre, viu? E revisa o material, sexta-feira, estaremos juntos, se Deus permitir. Dezoito horas, quarenta minutos, a gente começou às dezessete horas e quarenta também, a gente tem uma hora aqui de material, material focado em interpretação textual, então, fique ligado. Sexta-feira, parte dois, mas o mais importante, não é a quantidade de exercícios, mas a qualidade da sua compreensão. Evolua pré-vestibular. O canal Matica Nobre. Valeu, saúde e paz para vocês. Os abençoe. Cuidem-se.